Pegando aqui no sofá, porque eu tô com a minha bolsa aqui, eu vou pedir pra você que tá em casa e pensando aí o que você costuma levar na sua bolsa, na sua mochila. Geralmente o pessoal leva, Fabrício. Eu, por exemplo... Pra mulher a gente precisa perguntar o que não leva, né, na bolsa. Na bolsa é sempre muito pesada, mas eu botei uma coisa básica aqui que eu acho que a maioria leva. Carteira, né, aí vem cartão, enfim, dinheiro. Porta, cartões. Necessaire. E chave da casa. No caso aqui é a chave da casa da vizinha por mais essa semana, né? Só isso? Bom, é, botei aqui basicamente, assim, o básico do básico, né? Porque a bolsa às vezes vai mais pesada. Mas, quando você, né, você leva isso aqui, quando você sai de casa e aí você esquece algum desses itens aqui, bate um certo desespero, não bate? Isso. Mesmo que você disse só isso, é ótimo, né? Mas, olha só, aí quando você tá procurando aqui, você também leva uma coisa que muitas vezes tá perdida no fundo da bolsa e você não se dá conta. Aí quando você começa a mexer, 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 você acha o quê? Aparece. Aparece ela. A moeda. Sempre tem uma moedinha no fundo da bolsa. Enquanto ela é desprezada por muita gente, algumas pessoas piram, né, quando vem uma moedinha como essa aqui. Essa aqui, inclusive, gente, deixa eu ver se eu mostro pra que câmera aqui, deixa eu ver. Aqui, diretor, ó, é a nova moeda de um real que foi feita em comemoração, agora sim, aos 25 anos... Bonita, né? Do plano real. Deixa eu mostrar aqui, aqui a gente tem, é, na verdade, deixa eu botar ela direitinho aqui, ó. Tem um beija-flor. Ela é, não, aqui ela é a tradicional, né, um real tradicional, mas aqui... Isso tá do lado, ó. Aqui, ó, deixa eu virar de novo, é o beija-flor no ninho com os filhotinhos, tá vendo? E na frente aí sim, ela é a tradicional, como todas as outras de um real. Já são 25 milhões de novas moedas aí circulando pelo país. E não é a primeira vez, né, que uma moeda de um real tem um tema. Você deve estar lembrado, a gente tem outros exemplos aí. Em 1998, por exemplo, teve uma moeda em homenagem aos 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Depois, em 2002, a gente teve uma aí marcando o centenário do ex-presidente Juscelino Kubitschek. E aí, depois, veio essa que a gente tá vendo aí. Foi lançada pra celebrar as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Essa é mais recente, tem três anos. Marcando as Olimpíadas. Essa eu lembro. Bom, todo mundo lembra porque é muito recente, né? Bom, mas apesar das moedas valerem o que elas têm escrito aqui, tem moeda que vale muito mais. Eu tô me referindo àquelas antigas, que viraram o sonho de consumo aí de muitos colecionadores e que podem, sim, dar um bom dinheiro. Então, pra entender como é que funciona esse mundo dos apaixonados pelas moedas, o repórter Rafael Castro foi conversar com dois colecionadores, o Bruno Pelizzari e o Gregório Banholi. E ele vai apresentar pra gente a moeda mais valiosa do Brasil. Eu vou dar um spoiler. Sabe quanto vale? Não, vamos saber. Um milhão de reais. Fala sério. Essa você não deixaria aqui dentro, né? No fundinho da bolsa. Cofre. Vamos ver. Daqui a pouco a gente conversa mais. Pode rodar. Ah, isso aqui vale bem. Um valor além do que tá estampado na face. Cada moedinha vale também o sabor de uma conquista. O valor histórico e sentimental dela é muito grande. O Bruno e o Gregório são apaixonados por moedas. Juntos colecionam mais de mil exemplares de várias épocas e países. Começou quando eu era criança. Meu pai, ele era um ajuntador de moedas. Eu comecei a colecionar achando moedas perdidas na casa da minha avó. Minha avó viajava muito. Então, ela sempre guardava aquela moeda que sobrava de uma viagem ou uma moeda de um plano monetário do Brasil que não se usava mais. Eu comecei a achar essas peças perdidas na casa da minha avó. Comecei a me interessar pelo assunto e querer saber mais. Qual foi a moeda mais difícil de conseguir aqui nessa coleção, hein? Olha, da minha coleção, a que eu tive mais dificuldade, demorou mais pra eu conseguir, foi uma moeda de bronze da época da República. Essa peça aqui, com 40 réis, 1896. Demorou quanto tempo pra você conseguir? Levei mais de um ano procurando essa peça até eu conseguir comprar ela. Como foi que você conseguiu? Foi através de lojas especializadas. Além de lojas especializadas, existem feiras livres em várias regiões do país. A Casa da Moeda também vende alguns modelos antigos. E pra quem ama uma coleção assim, nada como conseguir aquela moeda tão difícil. Você vai fazer o pesar, vai ver o tamanho pra ver se é original, porque tem tudo isso também. Infelizmente, tem falsificações. Aí você vai até você ver, putz, é ela mesmo. Coração bate mais forte. Bate mais forte. A paixão do Gregório virou até negócio. Ele também vende moedas raras. Dá pra ganhar o dinheirinho. Não ficar rico, mas dá pra viver. Mas o que define o valor de uma moeda no mundo dos colecionadores? Os três principais critérios que a gente usa pra valorar uma peça é a quantidade de peças feitas, ou seja, foram feitas muitas ou poucas peças. O estado de conservação, que é como ela tá, se ela tá usada, se ela tá nova. E a procura pelo mercado. E você sabe qual é a moeda mais rara e, por isso, mais valiosa do país? Segundo a Sociedade Numismática Brasileira, é essa aqui, ó. De R$ 6.400, criada em 1822, quando Dom Pedro I foi coroado. Até hoje foram encontrados só 16 exemplares, a maioria em museus. E cada moedinha dessa tá avaliada em sabe quanto? Mais de um milhão de reais. É o sonho de todo colecionador, né? Sim, é o desejo de todo mundo que coleciona. As que sobraram são raríssimas. Sempre vai ter novidade pra gente ir atrás. E a paixão também não vai acabar nunca. Não, a paixão só aumenta. É, viu só, tem até nome, né, pra quem estuda cédulas e moedas. É Numismática. Vem do latim numisma. É, numismática. E a Sociedade Brasileira de Numismática, gente que investiga se uma moeda é rara ou não. É um trabalho aí feito junto aos museus e também aos colecionadores particulares. E normalmente são consideradas moedas raras, aquelas antigas, né, que tiveram aí uma tiragem pequena. Porque as mais recentes que tiveram uma tiragem grande, mesmo que elas estejam aí mais escassas, elas não são consideradas raras, né? Faz sentido, né, Fabrício? Total. Agora, se você aí de casa se interessou, tem uma moeda antiga em casa e quer ganhar um dinheirinho ou um dinheirão, vai saber, né? O caminho é o seguinte, procura uma loja de antiguidade ou então peça aí uma indicação pra sociedade, vamos de novo, Numismática Brasileira, que como a gente falou, ela reúne colecionadores do Brasil todo e ela pode dar dicas pra você de lugares que são confiáveis tanto pra vender quanto pra comprar as moedas, né? E de repente você descobre uma joia perdida ali. É, já pensou? Por que não? Dá uma boa graça.